Paz, Deus, tudo bem? A irmã me pediu ajuda nesse hino 464. Ele é igualzinho ao 39. A linguagem rítmica dele é igual ao 39, só que quando chega aqui, ela muda, entendeu? Mas o primeiro, o segundo e o quarto compasso é a mesma coisa, igualzinho. Começa na colcheia lá, né? Esse último aqui é igual ao primeiro. É, o último compasso é igual ao primeiro, o segundo compasso é igual ao primeiro, o primeiro compasso é igual ao segundo e o quarto. Então, começa aqui, ó. Mesma coisa do 39 que a gente fez lá, tá? Marca aí a contagem. Ele é até no ternário. Só que quando chega aqui no coro, ele tem uma tercina. Tercina é de compasso composto. Então, como que vocês vão fazer a linguagem rítmica dessa tercina? Tá na primeira. Té na segunda. E ti na terceira. Mas é aqui que tem essas três. Aqui que tem duas, tá ti. Tá. Ti. Tá. Tá vendo, ó? E é onde tem três? Tá, te, ti. Tá, te, ti. Tá bom? É assim que faz. É bem simples. Teve tercina, igual tem um ina no 465, que é igual esse. E é a mesma coisa. Tá, te, ti, tá, tá, opa. Tá, 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 ti. Perdão. Tá vendo? Não pode fazer de caneta, não. Você vai até fazer de lápis, depois vem com a caneta por cima. Como que eu faço as tercina? Tá, te, ti, tá, 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 ti, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá, tá, ti, tá. É isso aí. Mesma coisa no hino de trás. Ó, tem uma tercina lá, tá, tá, ti. Tá bom? Então, ele é todo assim, chegou na tercina. Tá, te, ti, tá, tá, colcheia. Tá, ti, tá, ti, tá, pode ser que alguns lugares vão pedir pra falar tá, porque aqui ela tá ligada, ela vai dar um tempo só. Mas tem dois valores, tem que tocar os dois, então. E é uma ligatura de portamento, então eu acho que é tá, ti, mas vai depender da região de vocês. Tá bom? Então, é isso aí. Marca essa contagem nesses hinos, que às vezes eles pegam um pouco na hora que a gente for fazer linguagem rítmica, contagem. Como que eu conto esse hino? 3, E, E, 1, 2, 3, E, 1, 2, 3, E, 1, 2. Nossa, irmã, pode riscar o inário? Pode, se for, pra você aprender melhor assim. Não tem problema nenhum. Tá bom? Não pode rabiscar, mas marcar assim de lápis, né, tiver cuidado pra não errar de caneta. Marca de lápis primeiro, confere se tá certinho essa linguagem rítmica, depois passa pra caneta. Tá bom? Tá bom?